Só hoje na Rádio Mania A Mania do Brasil Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Trasquecer os meus anseios E dormir em paz, em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da sua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Só hoje Só hoje na Rádio Mania Amém.